Olá, banda! Olá, meu irmão! Tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tialian, dirigente do Templo de Umbanda Oxó, Semanjá e Caboclo 7 em Cruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Ipiranga. Sessão todo sábado, às 16 horas. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Fique à vontade, nos faça uma visita. Tenho a honra de estar hoje aqui presente com o meu irmão Paulo Ludojero. Bem-se, Maria! Beijo, Alitusa! Beijo, Fabiana! Silvana, esse é especial só para você. Pronto, deixou-nos com ciúme agora. Agora complicou tudo. Pois bem, eu suponho, meu irmão ou minha irmã, que você está vindo da primeira parte do nosso Me Fundamenta, hashtag 666. Aqui a gente vai continuar falando sobre... Se por acaso você, meu irmão ou minha irmã, ainda não conhece o canal do Paulo, ou não sabe o que a gente está falando, aqui, o primeiro link da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para a primeira parte desse vídeo, que a gente gravou e colocou lá no canal do Paulo, nesse mesmo momento. Então, antes de assistir esse vídeo, vai lá, assiste lá, introduza o assunto e complementa aqui. Aproveita, já se inscreve lá no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo, que ele suba, e clica no like ou no dislike. Haja! Só não fique inerte. Saia no zero, saia da inércia, e chute ajuda nisso. E é sobre isso que a gente vai falar. É isso aí. A complementação desse vídeo. Bom, primeiro, gratidão por estar aqui no Devanjo e Banda. Nós esperamos tanto tempo para esse vídeo, né? Como é, rapaz, esperamos tanto tempo e nós fizemos um negócio legal, né? Tem a primeira parte lá no meu canal e a segunda parte aqui. E lá eu comecei a falar sobre a crendice de que Exu tem rabo, tem chifre, né? Apenas para vocês voltarem da história. A história é a seguinte, os escravos criaram todo o sincretismo com todos os orixás. E chegou em Exu e não tinha uma imagem que se assemelhava à função e ao arquibuto de Exu, tá? Como é que ele fez? Como é que é Exu? Ah, Exu tem um convidente que viu que ele tinha um elmo, ele tinha um capacete e tal. Aí o escravos fez um boneco de argila. Um boneco de argila colocando um capacete em forma de cone para cima, que parecia um chifre, um único chifre na realidade. Aí o feitor chegou e nascerizava com o chiclote. Demônio! E saiu correndo. Coisa de demônio. Porque tinha medo do demônio. Aí o negro escravo. Peraí, o que é demônio? O que é demônio? Que eu entendi. Percebe? Percebe que o negro não conhecia, o africano não conhecia o demônio, o malo. O que é demônio? Explica. Aí eles começaram a perguntar e descobriram que o branco tinha medo do coisa ruim, tinha medo do demônio. Ah, vocês têm medo de demônio? Ah! Coloca chifre no Exu, coloca rabo no Exu, para que? Para eles não se aproximarem dos assentamentos e das firmezas. Uau! Quem me contou isso? Foi o preto velho. Jura, preto velho? O preto velho que me contou isso. Ah, é a bênção desse preto velho. O preto velho que me contou isso, que ele... Inclusive no vídeo de sexta-feira, tem lá os meus causos de um banda sabedoria da preta velha. Uma das coisas que eu perguntei foi isso, né? Por que que acontece? Ah, meu filho, por causa disso. A gente tinha que espantar o homem branco. E espantar o homem branco com as armas que nós tínhamos. E qual que era a arma que nós tínhamos? O medo. Era a única arma, né? O medo. O medo que ele tinha do coisa ruim. Era a única arma que a gente tinha. Então, já que nós descobrimos que ele tinha medo do demônio, da coisa ruim, colocou chifre em chifre em tudo. Só que se isso foi benéfico para eles, tornou-se maléfico com o passar do tempo para um banda, né? Então, o número da besta, né? Que nós estamos falando, né? Com o 666. Com o 666. Com o 666. Ganhou doutoriedade e similaridade, vamos falar assim, com o Exu a partir daí. Agora, o processo de endemonização de Exu, como nós falamos, ele é muito amplo, né? Não é só isso, né? Ele é muito amplo. Começou, na realidade, com um padre católico, que sabia da função, do atributo de Exu. Inclusive, eu nem sei se vai ver esse vídeo, mas se vê esse vídeo, quero mandar um grande abraço para o Nasi, vocalista do I, vocalista da banda Ira, que ele fez um documentário esplêndido a respeito de Exu. Sério? Documentário esplêndido, esplêndido. Maravilhoso. Nasi, parabéns. Gratidão. Exatamente, ele fez um documentário explicando isso, a endemonização de Exu. A demonização de Exu. Então, o padre, o que aconteceu? Ele viu que Exu era forte, ele deu até o nome do padre, gente, é que eu não vou lembrar agora, tá? Ele viu que Exu era forte na África e que Exu tinha poder. Tinha poder enquanto divindade, enquanto orixá, enquanto espírito, enquanto seita, enquanto religião, e enquanto, proteção que dava força para os escravos, para eles poderem reagir contra o homem branco, ou contra Jesus, ou contra o catolicismo. Tá. O que o padre fez? Eu preciso minar essa força. Preciso diminuir isso aqui. E como que eliminou a força? Demonizando Exu. Falando que era o demônio. Nossa Senhora. Genial. Não, genial. Nasi, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, mas parabéns. Parabéns. Gratidão mesmo. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que é tão importante o estudo, o conhecimento. Outro dia eu usei uma expressão no canal, que eu falei, tem aqueles que falam que estudo na Umbanda não é importante. São os terraplanistas da Umbanda. É aquele que acha que eu não sei, mas a entidade sabe e tá bom assim. Isso já foi no passado assim. Hoje em dia, por que é importante você saber, ainda mais falar sobre Exu, Pombagira e Exu Mirim? Para que, porque se você não falar, você dá direito de às vezes quem conhece menos que você, falar. E falar o que quiser, do jeito que quiser. Exatamente. Então, quanto mais informação, principalmente sobre Exu, Pombagira e Exu Mirim, você tiver, mais a tua entidade vai te acompanhar do jeito melhor, trabalhar do jeito melhor. Por que a gente falar, meu irmão, Exu não vai chegar, ele não vai querer comer a carne crua, não vai querer laver o chão, não vai... Já, essa carne crua é uma história benítica. O cara falou que Exu chegava, ele queria comer carne crua, ele tinha que segurar o Exu dele. Assim como eu escutei uma história de que Mariano incorporado na praia, se incorporava, tinha que segurar, porque senão ele corria para o mar. Porque ele queria voltar para o mar. Olha, eu vou te falar, eu acho que eu deixava aí. Quero ver, mora e volta. Sabe, é cada história que a gente ouve, assim como a do cavalo do Ocum, né? Nossa, incorporar o cavalo do Ocum. Incorporar o cavalo do Ocum. São o... Olha, eu acredito assim, eu concordo com o que o Renato disse, mas eu coloco um parênteses aí no... Na fala. No contexto, né? Eu concordo, mas eu coloco um parênteses. Eu acredito que o estudo é realmente necessário. É necessário para você compreender e entender a religião. Mas estudo nenhum forma o Pai de Santo ou forma o Médio. Perfeito, perfeito. Estudo nenhum. Nada terreno vai te dar o dórga de sacerdote. Tá. Isso só a gente sabe, é confusão que a gente já teve por causa desses vídeos. Exatamente, é. Jesus. Tá, então, bem... Eu quero deixar claro isso, só colocando um parênteses nisso. Perfeito. Estudo nenhum faz um ser humano ser o Pai de Santo. Agrega conhecimento, agrega. Só até falar, a escola de Umbanda que o Paulo tem, que eu tenho, é a escola onde nossa geração entende que isso é importante, mas a nossa escola de Umbanda é a escola da vivência. Se você não viveu, é a escola da vida, literalmente, acabou com o mirim. Se você não viver a Umbanda, não estiver aqui na gira, pé descalço, batendo cabeça, apanhando, vendo como funciona, acambonando, passando por todas as escalas hierarcas, você não chega a lugar nenhum dentro da religião. Então, a gente entende que é uma via de uma dupla. Você tem que estudar, mas tem que viver. Assim é, exato. E você, pessoal do Devaneis, que está aqui, já deve ter assistido lá o primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo. Sobre o hashtag 666, o número da besta, né? Hoje eu coloco, na minha opinião, não sei se o Renato concorda comigo, isso eu estou falando aqui agora, nós não ensaiamos vídeo, nós não ensaiamos vídeo, nós não falamos nada, a gente fala na hora, tá? O número da besta, para mim, é o próprio ser humano, é o próprio ser humano. É ele que cria crendices, é ele que cria dogmas, e é ele que cria situações para ele ser a besta, é isso. O número da besta, então, como diz o Apocalipse de João, é o número do homem. É o número do homem. Porque, na verdade, é muito cômodo para o ser humano, ele imputar, ele colocar no outro, a culpa das suas falhas. Sim, exato. Ah, eu errei, porque alguém fez isso? Ah, eu estou sem nada, porque me fizeram magia? Porque me prejudicaram? Não, assim, assume as tuas falhas, assume o rumo da tua vida, direcione e vai embora. É sempre assim, então, a gente gosta muito de colocar o que dá errado nas costas da entidade, e o que dá certo, foi só eu. Verdade. Tem um exemplo, que eu vou contar aqui, muito rapidamente, que um irmão meu, chamado Paulo Lundogeno, não sei se vocês conhecem, que ele me deu, que ele deu uma vez. Falando, a pessoa vai no terreiro pedindo ajuda para o emprego, não sei o que, e o guia está ajudando, trabalhando, de forma que você nem imagina. Aí, um belo dia, você lembra que você tem que passar no mercado, você passa no mercado, encontra um colega seu, que por acaso, fala, me manda um currículo, você manda e você arranja emprego. Você não vai pensar, você vai achar que você conseguiu, você fala, puxa, eu consegui emprego, os guias não me ajudaram. Não, garoto, não. Que criou a situação. Que criou a situação, foi a espiritualidade, campeão. Então, valoriza isso. E recentemente também, só para a gente finalizar, que está se ticando muito, eu também dei um exemplo, não sei, a gente pode até discorrer sobre isso no próximo vídeo, muitas vezes, quando você pede uma coisa para o Exu, 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 quando você conseguir, faz uma outra ferida em agradecimento, ou vem aqui me agradecer, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu falei que não é o Exu que precisa desse agradecimento, é só uma forma de trabalhar em você a gratidão. E a humildade. E a humildade, para que você vá e faça. E aí, eu coloquei que a gratidão é um dos pilares da prosperidade, e Exu quer você próspero. Exu quer você bem. Exu quer você tranquilo. Essa é a grande sacada. É isso aí. Está indo aí. Ah, é. O vídeo é meu. O vídeo é seu. O canal é seu. Enfim, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tema. A gente espera de verdade, e com muita alegria, que você tenha gostado desse vídeo. Aparece lá no meu fundamento, lá no meu canal. Eu ia falar que eu vou colocar aqui no card, mas eu não sei colocar no meu card. Então, vai estar na descrição. Não sabe colocar? Não sei. Então, eu te ensino. Legal. De qualquer forma, para não ter erro, o primeiro link aqui na descrição vai ser o canal do Paulo, com a primeira parte desse vídeo. Tá, e vai ter também o card. Vai ter o card em algum lugar, não sei como a gente vai fazer. Tá. Galera, gratidão por vocês terem esperado o hashtag 66. Essa brincadeira começou, não sei nem quando começou isso aí. Fala tempão já. Fala tempão, quando nós estávamos brincando. Aí, quando for o 66, vai ser com você. E ficou nisso. Ficou nisso. E, de repente, na verdade, assim, aí passou batida a história. De repente, me saiu vários comentários aqui no canal. Vai gravar o 66 com o pai Paulo, pai Paulo, pai Paulo. Falei, caraca, meu. Aí, óbvio que a Fabiana já mandou o WhatsApp. Pai, quando você vai gravar o 66 com o pai Paulo? E hoje, para ser bem honesto, hoje ela mandou. Pelo amor de Deus, fala que você vai gravar hoje com ele. E está aí. Gravamos nos dois canais, em dois vídeos. Eu acho que estendeu o assunto, mas o assunto merecia. Merecia. Merecia, né? Então, o 66 não tem nada a ver com o Exu. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. Se existe alguma coisa, alguma relação, é que assim, 66 é a besta e o Exu prende a besta. É só isso. E o Exu tem muito mais luz, muito mais força e prende isso. Tão simples quanto isso. Então, meu irmão, minha irmã, minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Abraço, galera!